Sete horas mais cinquenta minutos, o bem transforma as pessoas, o bem transforma a sociedade. É nisso que Aratua acredita e várias outras instituições como essa, a ação da cidadania contra a fome e a miséria pela vida criada pelo sociólogo Herbert de Souza, que completa 20 anos de ação em nosso estado e 30 anos no país. Uma sessão solene em homenagem a esse comitê está sendo realizada hoje na Câmara Municipal de Salvador e a repórter Tayane Barros está acompanhando tudo. Boa noite, Tayane. Boa noite, Pabllo, e a todos que nos assistem, isso mesmo, essa sessão solene que acontece aqui no plenário Cosme de Farias em homenagem a esse grande projeto que comemora 30 anos em luta, em combate contra a fome no país. Lembrando que são 20 anos do comitê aqui em Salvador e de lá para cá muita coisa aconteceu. Quase 400 mil toneladas de alimentos foram doados para o Natal Sem Fome, entregues a mais de 500 instituições beneficientes. E não é só aqui na Bahia não, viu? O projeto tem alcance em todo o Brasil. E essa iniciativa é considerada a maior campanha solidária de arrecadação de alimentos da América Latina. E já beneficiou mais de 26 milhões de pessoas que puderam passar o Natal com mais dignidade. E vários pontos de arrecadação estão espalhados em Salvador, em locais de grande circulação, como supermercados, igrejas, farmácias. É uma campanha voltada para mobilizar a sociedade para arrecadação de alimentos nessa época do Natal. Uma época que provoca grande comoção e solidariedade, que celebra a renovação da esperança na vida dessas pessoas, principalmente em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa dessa homenagem é do vereador André Faga. Eu volto com você aí no estúdio, Paco. Obrigado, Tayhane. Muita gente é responsável pela continuidade desse trabalho e, sobretudo, Raimundo Bandeira, que está ali na mesa, ao lado do vereador André Faga.